Terra Mãe E esse chão de estrelas, onde brinca meu boy Arena de bravos guerreiros, contos e lendas E tuas de glória Onde a floresta nasce, a cada amanhecer Com os raios do sol Astro veio da vida Trazando as soldas, o coro de casa Na copa das árvores, quebrando o silêncio Dos igapós, na voz ronca da mata Lagos e furos Acordando a selva, a seiva da vida O teu pranto galado Renasci o sonho de um amanhecer Acorda, levada, o pote A torragem não sabe nada O canto dos passarões Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em Piracema Sou o branco que canta 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 o índio Canta o trigo Canta a floresta Canta o caboclo Para o tim-tim Canta a mãe natureza A preservação A preservação Da nobreza Da arte Do criador Das estrelas Que o caboclo eternizou Na festa do meu boi-bomba Caprichoso Acorda, prepara, o pote No rádio não sabe nada O canto dos passarões Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em Piracema Sou o branco que canta 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 o índio Canta a tribo Canta a floresta Canta o caboclo Para o tim-tim Canta a mãe natureza A preservação Da nobreza Da arte Do criador Das estrelas Que o caboclo eternizou Na festa do meu boi-bomba Caprichoso Acorda, prepara, o pote No rádio não sabe nada O canto dos passarões Anuncia a revoada O remanso das águas O remanso das águas Traz fartura em Piracema Din印 octa o caboclo eterno A merda do meu boi-bomba E da arte do meu boi-bomba E da arte do meu boi-bomba E da arte do meu boi-bomba